Fala aí rapaziada Metal Maniacs, acredito que todos nós já imaginamos como seria se outros pilotos tivessem sido pegos pelos drones além do Cadim. Então eu com minhas humedas habilidades no Photoshop, decidi estar fazendo como seria se outros pilotos tivessem se transformados em drones, caso eles tivessem passado também o Drone Assimulator igual o Cadim. Se você não sabe o Drone Assimulator é aquela máquina que simplesmente transforma os humanos em drones, que foi a usada no Cadim né. Então se você já gostou da ideia, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você for novo pra não perder mais nada desse conteúdo que eu vou estar postando. E se caso você tenha alguma ideia de edições que eu posso estar fazendo, comenta aí embaixo que eu vou estar lendo todas as ideias, quem sabe algum dia eu não faça a sua ideia no meu vídeo. Sem mais enrolações, vamos lá pro vídeo. Então o primeiro piloto que eu transformei em um Drone foi o Taro, nosso mito da Metal Maniacs. Acredito que ele poderia ter sido pego pelos drones após o final do Reino da Água né, onde ele entra no portal e acaba passando para o QG dos drones. Eu tenho mais problemas. Então vamos dizer que ele não conseguiu escapar do QG dos drones né, e ali ele acabou ficando preso. Então eu creio que ali teria sido uma ótima chance né, para os drones terem pego ele e transformado ele em drone. Então tá aí o resultado, coloquei as pernas dos drones, o braço, aquele negócio preto que os drones tem nas costas, que eu não faço ideia do que seja. E o símbolo dos drones na testa dele, assim como os olhos também, os olhos verdes. Espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar aí embaixo também o que você achou tá. O outro piloto que eu transformei em drone foi o Shirak. Eu acredito que ele poderia ter sido pego naquela cena em que o pessoal do Dr. Tesla né, os pilotos do Dr. Tesla invadem o QG dos drones para salvar o Wild. E aí ele acaba se distraindo ali no volante e bate no Sweeper que estava sendo dirigido pelo Monk. Tanto é que até o carro dele capota e tudo. Depois o Pork Shop vem salvar ele. Mas vamos dizer que ali ele tivesse sido pego pelos drones. Então ali foi uma chance né, que ele poderia ter sido capturado. Então ficou essa a edição do nosso querido Shirako velho. Pra mim foi a melhor de todas. Então coloquei aquelas listras verdes no cabelo dele. Coloquei o braço velho e os olhos. Então até tirei uma lente do óculos dele né. Pra parecer que os drones meio que tinham quebrado e tal. Eu mesmo curti muito o resultado. Pra mim foi o melhor de todos. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. E nosso terceiro piloto transformado em drone. Foi o Nulo, nosso líder da Teco né. Então é chance que ele poderia ter sido pego. No reino da metrópole. Onde acaba capotando o carro. Ele até tenta usar o acelerador de tudo pra conseguir escapar. O Sweeper que vai e consegue pegar ele. Acredito que ele seria levado ao QG dos drones. Se não fosse o Torque que tivesse salvado. Torque é mito né. Tem que respeitar esse cara. Meio que ali teria sido uma chance pros drones levarem ele. Para o QG deles. E ali cara. Transformar em drone. Com certeza né. Ou não né. Talvez já só a memória dele. Enfim. Pra botar em outros pilotos. Tá aí o resultado. Então eu coloquei metade do rosto dele. Só assim como se tivesse transformado em drone. A outra parte ficou meio que a dele original. Então eu coloquei aquelas listas que a Glory tem na face né. Que meio que é mostrando o interior do que ela é por dentro né. Que na verdade o rosto dela da Glory seria só a capa né. Enfim. Coloquei o olho dele também de verde que é marcante dos drones né. Coloquei o abdômen com aquele embaralhado de fios. Enfim velho. Vocês estão vendo o resultado daí. Eu acho que seria uma das transformações mais tristes em casa né. Nolo corria sempre buscando relembrar seu irmão né. Enfim. Porque ele admirava muito ele. E ele corria né. Pra tentar esquecer isso. E aí o irmão dele que já havia morrido correndo. O Nolo acabaria também sendo pego. E basicamente morto né. Então eu acho que seria uma das coisas mais tristes. Acabaria a história de Nolo. E a do irmão dele né. Enfim. Seria muito triste. Eu achei que foi até bom que isso não tenha acontecido. Então galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Vocês sabem que essas edições dão muito trabalho pra fazer. Então não se esquece de deixar o like tá. E se inscrever no canal se você for novo. Então não se esquece de comentar aí embaixo nos comentários. Sugestões. Que eu possa fazer envolvendo adições de imagem né. Que eu tô curtindo muito essa série também fazer. E vocês tão curtindo muito ver. Muito obrigado a todos que assistiram. Tamo junto e até a próxima pilotos.